Chagas, na manhã de ontem a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de um assalto que estava ocorrendo em uma propriedade rural do assentamento Poranga. A polícia militar foi até lá e constatou a veracidade dos fatos e realmente uma família que mora nessa propriedade foi refém de bandidos por vários minutos e de lá eles levaram vários pertences como veículos, dinheiro, celulares, televisores, entre outros. A polícia militar e uma rápida ação, a polícia militar e também a equipe da Força Tática, a força de elite da polícia militar, conseguiu apreender pelo menos três pessoas no início que restaram, que acabaram relatando o paradeiro dos demais. Ao todo foram nove pessoas que foram conduzidas à delegacia e poderá responder por este assalto à mão armada. Quem conta mais detalhes é o major Inácio da polícia militar. Recebemos essa informação, uma equipe da Força Tática aqui de Sorriso deslocou até a propriedade que foi vítima desse roubo e colheu algumas informações. Diante das informações colhidas, a guarnição diligenciou e conseguiu um primeiro aumento de informação sobre um dos envolvidos nesse crime. Após fazer abordagem desse envolvido no crime, a guarnição conseguiu localizar um simulacro de arma de fogo que foi usado por eles para a prática criminosa, bem como ele forneceu informações quanto a outros envolvidos. Dessa primeira abordagem aí, resultou em outras duas, onde também foi feita a apreensão de uma certa quantia de entorpecente, bem como foi identificada as pessoas que fariam parte do grupo criminoso que estaria na cidade de Sinop, guardando os veículos roubados. E esse bando, é de Sinop ou é de Sorriso? Bem, a informação inicial que teria envolvidos tanto de Sorriso quanto de Sinop, seria de uma organização criminosa que atua aqui na região. E após essa informação aí, a guarnição deslocou até Sinop, com apoio da Força Tática de Sinop, com o batalhão de área do 11º Batalhão e da inteligência do 3º Comando Regional, conseguiu identificar os outros envolvidos, bem como fazer, recuperar os veículos roubados e alguns pertences das vítimas. Já sabe dizer como que eles obtiveram informações do local, se tinha algum funcionário envolvido? Bem, a princípio, um dos envolvidos moraria na região, seria da região, né, e possivelmente deve ter levantado as informações, né, viu ali a movimentação de pessoas, os veículos ali, e agiram naquela região por acreditar que seria uma região ali de zona rural que eles conseguiriam obter êxito nesse crime. Os envolvidos tinham passagens? Muitos deles já têm passagens pela polícia, tanto aqui quanto lá na cidade de Sinop, como eu disse anteriormente, são pessoas que teriam envolvimento com a organização criminosa, contudo, foram retiradas de circulação aí, graças à atuação aí da Polícia Militar. E aí E aí E aí E aí